Olá, boa noite a todos. Começamos mais uma semana juntos e com muita informação. Hoje é segunda-feira, 7 de março. Veja os destaques aqui no segunda edição. Sem energia e com risco de novos temporais. Ah, meu Deus! Meu Deus! Já, já a previsão do tempo. Próximo passo. Remoção de escombros depois da implosão do prédio da segurança vai levar 30 dias. Veja como foi a operação que colocou a estrutura abaixo. SBT nos Estados Unidos. Repórter Gabriela Lerina acompanha a comitiva do governador. Na agenda, curiosidades, investimentos para o Estado e até a candidatura à presidência. Ninguém é candidato de si mesmo, né? Eu não estou procurando uma candidatura, mas tenho sido procurado por aqueles que acreditam que eu possa melhor liderar esse projeto. Dos Pampas ao Planalto, essa conexão nunca saiu do radar do governador Eduardo Leite. O SBT Rio Grande, segunda edição, começa agora e eu te convido. Vem com a gente. E olha, pessoal, começamos o programa de hoje falando do forte temporal, que atingiu boa parte do Estado neste domingo e ainda causa transtornos importantes em várias cidades gaúchas. E a previsão do tempo, ela é ainda mais preocupante já para os próximos dias, porque até choveu agora há pouco em várias regiões gaúchas e por isso nós vamos atualizar todas as informações com a Yasmin Luz ao vivo, que atualiza as informações para a gente aqui do alto do Morro Santa Tereza. Boa noite, Yasmin. Boa noite, Shemali. Boa noite a todos que nos acompanham. Separo, guarda-chuva, porque a previsão é de mais chuva nos próximos dias. E choveu hoje à tarde em diversas regiões gaúchas e a gente viu aí chuva e vento, combinação, tem aí rastros de destruição. Aqui do lado de Porto Alegre, em Canoas, o vento chegou até 87 km por hora. E a gente pode observar nas imagens, Marcelo Shemali, que até um telhado de uma lavanderia em Canoas, então, de um sobrado onde funciona essa lavanderia, saiu voando por causa dos fortes ventos que atingiram o Rio Grande do Sul nesta tarde. Acabou assustando moradores, como a gente pode ouvir as pessoas comentando, meu Deus, super assustadas. E chamar a informação que a gente tem, confirmada pela assessoria da Prefeitura, 68 destelhamentos em Canoas. Não há informações sobre feridos. Esse temporal também atingiu a cidade de Esteio. Informações preliminares apontam que cerca de 50 casas destelhadas, na verdade, 50 árvores caíram, 10 casas destelhadas. Também não tem informações sobre feridos. Bombeiros, Defesa Civil e Prefeitura estão nas ruas contabilizando os estragos. Algumas outras cidades afetadas por esse temporal. Santo Ângelo teve mais de 100 casas destelhadas no município. Em Juí, também há registro de estragos. Falta de luz, Marcelo Shemali. Na região metropolitana de Porto Alegre, 23 mil casas sem energia elétrica. É a última informação que a gente tem atualizada pelo grupo da CE Equatorial. Então, 23 mil pontos sem luz. Regiões mais afetadas, como eu disse, região metropolitana de Porto Alegre. Cidades de Alvorada, Porto Alegre, Eldorado do Sul, Guaíba e Viamão. Só que essa falta de luz, Shemali, também afeta o abastecimento de água aqui em Porto Alegre. A gente tem duas estações de bombeamento sem água, que são as estações Carlos Gomes e Bordini. E tem problema também para usuários da Transurbe. A informação é que não tem energia elétrica na estação Sapucaia. Por isso, então, não tem sinalização em todo o sistema, da estação Mercado até Novo Hamburgo. Não tem trem nesse momento, desde as 6h45 da tarde. As equipes estão no local tentando arrumar esse problema. Opção para quem é usuário do transporte do trem é ônibus da Metroplan, segundo a Transurbe. E, Shemali, só para a gente finalizar a previsão do tempo. Pega o guarda-chuva porque segue o alerta de previsão de temporal para todo o Rio Grande do Sul. É o que nos conta a meteorologista Estael Cias. Olá, muito boa noite. Nesta semana, diariamente, há risco de temporais no Rio Grande do Sul. Nas tardes desta terça e quarta-feira, os temporais ocorrem de forma mais isolada, de curta duração, típicos de verão, trazendo um cenário de risco de chuva forte, com rajadas de vento, raios e episódios isolados de granizo. Entre a quinta e sexta-feira, a perspectiva é de chuva mais generalizada devido ao avanço de uma frente fria. E aí a preocupação passa a ser o volume de chuva que pode trazer transtornos e aliviar a estiagem. É, os mais antigos já diziam, né? As águas de março e como antecipou aí a Estael Cias, vem com força, viu, gente? Janeiro e fevereiro, muito seco no nosso estado. E tudo indica que o mês de março deve ser realmente com bastante chuva temporais. Então é preciso reforçar os cuidados. Especialmente imagem impressionante aqui de cima, né? As nuvens mais pesadas chegando ali da zona sul do estado e caiu na região metropolitana, com vendavais, com chuva mais forte. Vamos aguardar aí. Felizmente, não há feridos até o momento, mas muito trabalho para a defesa civil dos municípios. Olha, a gente troca de assunto agora porque um acidente grave em Três Passos. Imagens mostram o momento em que um ciclista foi atropelado. É o destaque que abre o nosso giro de notícias. O motorista do carro decidiu fazer uma ultrapassagem e invadiu a pista contrária, onde vinha o ciclista no centro de Três Passos. O caso aconteceu na madrugada deste domingo. O rapaz estava a caminho do trabalho. Nem o motorista que causou o acidente, nem o que vinha atrás, pararam para prestar socorro. A vítima foi encaminhada ao Hospital de Caridade. Foi identificado o policial envolvido na agressão a um adolescente de 14 anos em Santa Maria. O PM segue em atividade ostensiva e, segundo o comando da Brigada Militar, ele vai colaborar no processo de investigação. A OAB designou uma comissão para acompanhar o caso e também verificar possíveis violações de direitos humanos. As agressões aconteceram no final de janeiro, no centro da cidade. Uma jovem de 24 anos foi agredida pelo namorado em charqueadas após uma confraternização. A discussão e as agressões começaram dentro do carro. Com medo de ser morta, Natasha Rampanelli começou a apertar a buzina, momento em que o suspeito parou o veículo. Ela conseguiu fugir e pedir socorro à polícia. O suspeito foi detido, mas logo depois liberado. O caso aconteceu na madrugada do último sábado. Faz tudo isso com a companheira e é liberado, mas essa justiça a gente não consegue compreender. E essa história que eu vou trazer agora é mais uma semana com violência contra as mulheres no nosso estado. E eu estou falando da pior das violências, um feminicídio, gente. Porque um policial militar aposentado matou a esposa em Cidreira, aqui no litoral gaúcho. Ricardo Barbosa Duarte teve a prisão preventiva decretada nesta segunda-feira. O PM disse que atirou para defender o filho com síndrome de Down. O crime ocorreu nesta casa, na noite desse domingo, em Cidreira. Era mais uma briga na relação conturbada do casal, mas que dessa vez terminou com a morte de Michelle Duarte, de 42 anos. Tem uma ocorrência de mais ou menos 10 anos atrás que tratava de violência doméstica entre o mesmo casal. Inclusive ele teria sido preso na época. Recentemente, há duas semanas atrás, em que a mulher relatou que estariam em vias de separação com o marido. E quando ele chegou em casa para tentar ir embora, ela teria pego uma pedra e atirado contra o carro do casal, quebrando o carro. Segundo testemunhas, era por volta das 8 horas da noite, quando o casal retornava de um bar. Os dois estavam bêbados e discutiam bastante. Dentro de casa, eles ligaram o som alto. E foi questão de alguns minutos para o policial sair ali de dentro e anunciar à vizinhança que havia matado a esposa. O policial militar aposentado alega que atirou para defender o filho com síndrome de Down. Ele até foi encaminhado para o conselho tutelar, sob a condição dele de pessoa com deficiência, mas sem registro de lesões. O homem está preso preventivamente. Até quando? É mais um caso para essa estatística que engorda a cada ano que passa. É o principal crime que desafia as autoridades de segurança pública do Estado. E aí vaza a nossa reflexão. Esse machismo leva ao quê? É de ser transformado em cadeia. E a tragédia para essa família marcada pela violência para sempre. A gente ainda fala sobre segurança pública, mas de um outro viés. Porque a remoção das 20 mil toneladas de entulho do antigo prédio da segurança pública deve levar um mês. O governo do Estado ainda não sabe qual será o destino no terreno. A estrutura que pegou fogo no ano passado foi implodida neste domingo. Um fogo! Foi muito rápido. Em sete segundos, a estrutura de nove andares estava no chão. Estimada em três milhões de reais, a operação começou durante a semana. Quase 200 quilos de explosivos foram instalados em mais de mil furos horizontais. 54 edificações precisaram ser evacuadas em um raio de 300 metros. O trânsito foi bloqueado. A rodoviária foi deslocada para outro terminal por algumas horas. A implosão não causou qualquer outro dano colateral. Uma nuvem de poeira cobriu parte do centro de Porto Alegre. A remoção das 20 mil toneladas de entulho deve levar mais de um mês. O governo ainda não decidiu sobre o futuro do terreno. O prédio, construído na década de 70, sediava a Secretaria da Segurança Pública e pegou fogo na noite de 14 de julho do ano passado. O tenente Derocidio Almeida, de 46 anos, e o sargento Lúcio Birajara Munhoz, de 51, morreram no combate às chamas. Após uma semana de buscas, os corpos foram encontrados. A investigação concluiu que o incêndio não foi criminoso. A possível causa apontada é de uma sobrecarga ou curto-circuito na rede elétrica. A estrutura que era marco na entrada da cidade acabou condenada e agora é pó. É o fim de um símbolo, né? Fica a história, fica aí o aprendizado, todas as lições que essa tragédia trouxe a toda a sociedade gaúcha. Mas, com certeza, é o fim de um símbolo, de um monumento da segurança pública. Que venham novas histórias a serem construídas e, de preferência, sem nenhum tipo de perda dos nossos heróis. Agora, preste atenção nesse recado. Sabe quantos municípios o nosso Estado tem? Anota aí. 497. E sabe quantos desses estão em estado de alerta por causa da seca? Mais de 400. O assunto é sério. E a Assembleia Legislativa tem atuado fortemente para viabilizar soluções no combate a essa crise por meio da criação de uma comissão de representação externa e do diálogo direto com secretarias, órgãos do governo e entidades do meio rural. Inclusive, nesta semana, o presidente da Assembleia vai estar pessoalmente na Expo Direto Cotrijal, maior feira agro do nosso Estado, discutindo o tema com produtores. Você também pode fazer sua parte evitando desperdício de água. Porque a única forma de enfrentarmos a maior estiagem das últimas décadas é fazendo isso juntos. Uma campanha da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Menos indiferença, mais igualdade. E ainda hoje, aqui no 2ª edição, Hora do Acerto de Contas. Declaração do Imposto de Renda começou hoje. E ainda, curiosidades e investimentos para o Estado e a corrida presidencial. Já, já, o primeiro dia da comitiva do governador Eduardo Leite nos Estados Unidos. É depois do intervalo. Voltamos com o 2ª edição para todo o nosso Rio Grande. E, olha só, gente, amanhã é Dia Internacional da Mulher. É dia de celebrar a força, a potência, a entrega e o amor que cada uma dá ao mundo, tornando-o um lugar melhor. E é ela que muitas vezes nos lembra da importância de cultivarmos bons hábitos para ficarmos com a saúde em dia. E ela está certíssima, concorda? É por isso que a IBCM está aqui, para te mostrar que cuidar da saúde pode ser mais fácil e mais acessível do que você imagina. O Plano de Saúde da IBCM oferece diversas especialidades médicas, além de terapias, físio e odontologia. E tudo isso sem taxa de consultas e de exames e sem mudança de valor conforme a idade. Cuide agora mesmo da sua saúde. Chame no WhatsApp que está aparecendo aqui na tela que a equipe da IBCM retornará a você. IBCM, o plano de saúde feito para o servidor público municipal e estadual. Hora da bola rolar aqui no 2ª edição, porque agora é para valer, gente. Começou a Semana Grenal. Não tem migué, não tem como adiar. O jogo sai quarta-feira. A gente quer saber o que esperar para o próximo clássico aqui no Estádio Beira Rio. A bola está contigo, Matheus Schenck. A Semana Grenal começou. A dupla voltou aos trabalhos hoje após a penúltima rodada do Gauchão. E esse cara aí respirou um pouco mais aliviado. Alexander Medina foi mantido como técnico do Inter e voltou a vencer. Ok, foi bem sofrido. 1 a 0 no Aimoré. Mas vitória é vitória. Vitória que não veio para o Grêmio. 1 a 1 com o Novo Hamburgo, graças a um gol na reta final do Gabriel Silva. Mas a imagem do jogo que mais chamou a atenção foi essa aí. Diego Souza voltou a sentir dores musculares e vai ficar de fora do Grenal. Elias passa a ser a única alternativa para o comando do ataque. Isso porque ainda não vieram reforços, pedidos pelo Roger Machado. Tenho muitos jovens que devem ser a nossa esperança, não a nossa solução imediata. Porém, preciso qualificar em número, como eu disse também, em algumas posições que a gente precisa, porque o ano é muito longo. Ah, e antes de encerrar o nosso boletim, vale lembrar que amanhã tem Liga dos Campeões do SBT. 15 para 5 da tarde, a bola vai rolar para Liverpool e Inter de Milão, só aqui. O time inglês venceu na Itália por 2 a 0. E está numa boa para chegar às quartas de final. Mas sempre vale conferir, né? Vale sim jogar sua manhã na Champions League aqui no SBT. Olha, prepare o seu passaporte, o visto, porque é hora da gente viajar lá para o Hemisfério Norte. Ao longo dos próximos 10 dias, a repórter Gabriela Lerina vai passar por Nova York, Washington e Austin, no Texas, acompanhando a comitiva do governo do estado do Rio Grande do Sul, lá nos Estados Unidos. Investimentos, negócios, curiosidades e as repercussões políticas estão na agenda da Gabi a partir de hoje, aqui no 2ª edição. E hoje, o governador Eduardo Leite falou sobre a sua possível candidatura à presidência da República. Mais do que pronta, partiu Estados Unidos. Nova York, com chuva, mesmo assim, ela segue muito charmosa. A gente acabou de entrar agora na 5ª avenida, que é onde tem as principais marcas das lojas mais famosas do mundo, que estão por aqui. Vou mostrar para vocês. Eu acabei de entrar numa loja de uma marca famosa de telefones. E essa loja aqui é curiosa porque é a única loja no mundo que funciona 24 horas. Eu encontrei agora um protesto silencioso de amistade pela Ucrânia. Muitas pessoas carregando faixas, cartazes, pedindo a paz na Ucrânia. Oi, Chamali. Uma boa noite para ti e a todos que estão nos acompanhando. Pois é, começou hoje, então, a agenda oficial do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, nos Estados Unidos. Entre os destaques desta segunda-feira está a visita a este lugar onde eu estou neste exato momento, que é o Brooklyn Bridge Park. A intenção é fazer um passeio por aqui com a comitiva e pegar inspirações para fazer a reforma do Cais Mauá, que fica em Porto Alegre. Outros destaques da agenda desta segunda-feira também foi o Centro de Controle e Comando aqui de Nova Iorque, onde o governador Eduardo Leite também buscou algumas ideias para poder implantar no Rio Grande do Sul, especialmente sobre tecnologia e segurança. São 50 mil câmeras de monitoramento instaladas na cidade. E é claro que o destaque também é sobre a corrida presidencial. Governador Eduardo Leite, vai ou não ser candidato? Vamos ouvir. Ninguém é candidato de si mesmo, né? Eu não estou procurando uma candidatura, mas tenho sido procurado por aqueles que acreditam que eu possa melhor liderar esse projeto. Bom, então estou conversando para entender o quanto que isso realmente mobiliza forças, pessoas, para que não seja a minha candidatura, mas assim é daquele de um grupo que entende que ela deva se apresentar ao país dessa forma. E amanhã tem mais, gente. 11h30 no SBT Rio Grande, Gabi Lirina, acompanhando a missão internacional do governo gaúcho lá nos Estados Unidos. Grande trabalho da Gabi. E olha, a Expo Direto Cotrijal foi oficialmente aberta hoje, lá em Não Me Toque, no norte do estado. A feira, que é uma das maiores do ramo de agronegócio no país, voltou a contar com a presença do público depois de dois anos por conta da pandemia do coronavírus. O evento acontece em formato híbrido e conta com 500 expositores voltados para as áreas de máquinas e equipamentos agrícolas, agricultura familiar e serviços voltados ao campo. A Expo Direto vai até o dia 11 de março no Parque de Exposições da cidade. A Expo Direto também cobertura ampla do SBT com a Alessandra Bergman no Momento Agro. Essa semana tem novidades lá direto de Não Me Toque. E olha, começou hoje uma data importante, a declaração do imposto de renda, gente. É, o leão tá aí. O prazo de entrega é até 29 de abril. E tem novidade no pagamento deste ano. Vamos saber com a Luciane Coma que novidade é essa, Lu? Boa noite. Boa noite, Marcelo Schemali. Boa noite a todos. Olha, uma das novidades é que agora é possível pagar o imposto ou receberá restituição via Pix, desde que a chave seja o CPF. Além disso, a partir do dia 15 de março, os contribuintes com conta no portal gov.br, níveis ouro ou prata, podem fazer a declaração pré-preenchida, que agiliza o processo. Agora, olha só alguns requisitos sobre quem deve prestar contas com o leão. Quem teve rendimentos tributáveis acima de R$ 28 mil no ano passado. Rendimentos isentos não tributáveis acima de R$ 40 mil. Enfim, há uma série de requisitos, Schemali. Só não dá pra perder o prazo que encerra dia 29 de abril. Exatamente, Lu, não dá pra perder o prazo porque a multa é salgada e o leão tá aí pra gente prestar conto. Obrigado pela companhia. Nesse início de semana, na segunda-feira, o SBT Brasil na sequência. A gente volta amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri